Ragnar Que isso? Meu, AKV 3 AKV Mas ele morreu, né? Porque senão ele tinha colocado no clipe Beleza Pô, a gente tá vendo muita música repetida, né? A gente acabou de escutar essa música aqui A da japonesa, indiana, mexicana Holandesa lá também Tá na promoção, né? A música Nossa Caralho, jogou muito Beleza Espera, ele não colocou quem? A lei do ex, né? A lei do ex nunca falha, irmão Beleza Caralho, toda hora é dois caras chegando em cima dele, pô Não, eu voltei, voltei Mais Renzinza Ó Ah, mas é der smoke agora, né? Real A lei tá gostosinho, velho Só os corta malucos, os ventola doido Tá da hora Só a música que tá meio repetitiva Mas é porque a gente já viu ela hoje, né? Se eu não tivesse visto ela hoje Visto, não, ouvido, né? Escutado? Ouvido Se eu não tivesse escutado, talvez a gente... Aí, ó, acaba do... Aí, acaba do nada, velho Ah, mano Aí, foda Caralho, ele tá jogando no iPhone 11 Que isso, mano? Cadê o... Alô, Polar, né? Cadê o Polar? Pô, dá um 13 pro moleque aí, Polar Ih, cada no iPhone 11 ainda, velho Que isso Vou pegar um 13 aí, vai dar bom, né? Ah, tanca muito Mas não é o mesmo desempenho de ter um 11 pro max Um exemplo Se meu 11 pro max já não era o melhor desempenho Imagina um 11 normal, pô Um 11 normal, um XR com um número a mais, velho Tá doido, né? Ele pega um 12 pro max, um 13 pro max Esse moleque quebra mais ainda, tá doido Tá doido